Boa boa rapaziada, eu sou o Paulinho, que tamo começando mais um videozão aqui pra vocês meus parceiros Pô, é o reagindo, o 17 né? E hoje meus parceiros, é o reagindo a bike de vocês, hoje é dia de ver os projetos de vocês Vocês veem as nossas bikes todo dia né mano, e hoje é dia de ver a bike de vocês É um quadro aqui no canal né mano, onde a gente reage a bike de vocês, reage ao projeto de vocês né mano Aqui Posso falar aqui ou tá difícil, tá com capacete na cabeça ali, tá difícil aqui, só ele que fala, só ele que fala Pra você que quer participar, pra você que nunca participou desse quadro aqui no canal é fácil Me acompanha lá no Instagram, manda a foto da sua bike lá todo final do mês A gente grava e posta aqui pra vocês esse tipo de vídeo aqui mano E pra você participar, você acompanha os stories né mano, e quando eu pedir a foto da sua bike Você manda pra mim lá no direct, aí a gente vai fazer meio que um sorteio aqui e sua bike pode aparecer mano E a regra é clara né rapaziada, se a bike for feia, a gente vai zoar meus parceiros É, vocês tá ligados, quem acompanha aqui sabe, tem que aguentar a zoeira, tem que aguentar as mulas né mano Se você mandou a foto da sua bike aqui, é que você acha que ela é bonita né mano Ou feia, não sei Então se for feia na vez, ó, se for bonita também a gente vai elogiar meus parceiros Acompanha até o final, lembrando é 15 bikes só apenas tá mano É muita bike que tem aqui no meu direct, então não dá pra reagir a todas Então vai ser apenas 15 bikes, e acompanha até o final pra ver se a sua vai aparecer meus parceiros Estamos aqui hoje com a tropa em peso certo, tá o Gumil Grau, tá o Gabriel ali certo Tá o menor Enzo que não vai aparecer aqui no reagindo, mas vai poder dar o palpite dele aqui sim É porque aqui rapaziada, nosso estúdio é pequeno, se Deus quiser mano, se Deus quiser e Deus abençoar Logo mais ó, vou até mostrar né mano, logo mais ali ó, vai ser nosso estúdio de gravação Aqui é minha casa, aqui no fundo, se Deus abençoar, vocês vão ver, vão montar um bagulho da hora ainda mano Por enquanto aqui vai ser nosso estúdio, vai ser nosso cenário de gravação né mano O que que foi véi? Essa água aí tudo tá cheio de pelo, de tudo Tá cheio de pelo A linha é dente, mano Tem tudo na água aí véi Tira esse capacete, você já é bonito com esse capacete na cabeça aí Rapaziada, tá o Matheus aqui também Não, Joel não, aí cê tirou né véi, Joel não, não, tá maluco? Tá o Matheus, tá o Mochila que não participou do último, mas vai participar desse Rapaziada, se vocês mandarem o bike feio, eu vou zoar mano É pra zoar mesmo véi, mandou o bike feio, pode zoar véi Pode zoar, o especialista em montadinha tá aí também ó E vambora, vamos posicionar aqui, vambora Tá gravando Rapaziada Já começa o vídeo, olha, a cachorra tá matando o Matheus ali Cachorrinho de 4 meses, tá mordendo todo mundo aqui Tira essa cachorra pra lá, você vai lá atrapalhar ela, seu vídeo Aí é brava, aí é brava Vai ver, essa daí vai ser brava, tá Leva pra lá, leva pra lá E cê vem correndo É só pitbull Vamos lá então, certo meus parceiros, ó Vamos começar pelo Mochila aqui Lembrando, a gente vai rolar aqui no direct Tá cheio de mensagem, tá mano? Ei, tá lotado de bicicleta aqui Fora os que eu nem aceitei ainda Cê vai rolar aqui, clicou Caiu meus parceiros, vai lá Caralho, não posso olhar não, né? Sem olhar, sem olhar Não, foi não, foi não Sai do bagulho Ah, ela tá vindo Caralho, bicicleta Foi 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 Ah, é só salvinho pro John John Salve Pro John Logo saquei o mais Gilz, tá ligado? Aí John, só salvinho meu parceiro Só salvinho, saquei a Gilz, mano, apura É nada Ah, apura Já começou bem se reagindo Olha, mano, Gilzão Mano, agora já já vincei, mano Só faltou um DDK Ô, 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 Gabriel Só faltou um DDK, mano Olha aí o Gilzão de manobras do parceiro Só faltou o DDK Só faltou o DDK Esse azul é chave, velho Ah, mas essa mesinha é meio fácil Não, até combinou com os detalhes da bike, esse aro Pronto Olha, esse aro combinou com os detalhes Que dão da Brutus? Não, da Brutus Que dão da Gilz Não, é Gilz, não é Gilz Poxa, é tudo Gilz, até o banco Gilz Ah, não, só na hora de gravar É só quando começa o vídeo as coisas dele É tudo Gilz, ah, meu É tudo Gilz, velho, mano Zé Max Mano, tá bonita, rapaziada Já começou bem aqui, ó A bike do parceiro John Mas faltou um DDK, né? Verdade É, faltou o DDK, mano Faltou um DDK Eu, mano, vou dar um 9, mano Vou começar com 9,5, 9,5 9,5? 9,5 Deixa eu mostrar pro Enzo aqui Que Enzo não viu, eu acho aí, Enzo Ô, louco, velho Da hora, mano Da hora, né, mano 9,5? 9,5 Vou dar um 9, John Faltou o DDK pra dar 10 Tá bem, Fê Vou dar um 9,5 também Tá na hora Tá na hora Tá na hora 9? Tá na hora Aí, John, tamo junto Troca, coloca o DDKzinho, mano Eu que escolhi O Mochila já saiu bem aqui nesse reagindo Acompanha, rapaziada Com você, acho que você vai escolher uma monarca, Dan Saiu uma monarca aqui, eu pago doido essa YP Pintado até o banco Olha isso, ó Pintado até o banco Eu vou pagar dois Carregou? Carregou Ó, clique aí, não tô vendo Foi? Foi Quem que é? É, nada Pera aí Quase que saiu a monarca Quase que saiu a monarca Quase que saiu a monarca, ó Vou dar um salvinho pro parceiro Wendel aí Ô Wendel Salvinho Wendel Tamo junto, meu parceiro Satisfação Ah, não, não Essa é do Natal Essa é do Natal, hein, Neguinho Você é logo? É como você quer fazer a mãe? Vai cair nisso Da mãe, não sei É por causa da minha avó Vem, minha avó tinha nem desde Quando foi vir com essa Essa bag Caralho Caralho Ele não... Manda que eu ponho Essa é pura Essa é do Natal, hein, Neguinho Não, essa tá pura Essa é do Natal Ô, essa tá... Mostra o Matheus Aí, Matheus Deixa eu deitar mais Ô, Chifinho Só o bode Não, esse daqui Ele não manda grau, não Esse daqui Ele pega a avó dele Vai dar a avó dele Essa baguça Vamos ver outra foto Toma, filho Olha isso Ó o dedeca É o dedeca Aquelas cordinhas Aquelas aranhas Pros fracos, filho Coloca lá uma corda De cadeira A garupa A garupa Cromada, tá A garupinha cromada Essa aqui é a dos D, rapaz Enrolada com corda ainda, né É corda ou é feijinha? É corda e garupa Ela se mereceu na conquista Não, não é corda, não É ferro, polinski É ferro, viado É ferro, viado É ferro, viado Não é corda, não Não, viado Acho que é baguio de cadeira Olha lá É baguio de cadeira É baguio de mangueira, né É uma verona Dá nota aí, mochila Eu vou dar um... Dois, doido Ó, vou dar três pro parceiro aí Vou dar três Vou dar dois por causa do DDK DDK? Não, esse DDK aqui é diferente É diferente esse DDK aqui Ó, avião Mochila É o Lula É o Lula passando aí Ah, tapou o avião Tá chato Ele tá fando o selfie, hein É nada Ô, Wendor Tamo junto Não tenho o que falar da sua bike É a bike da avó 9,80 6,9,90 Ô, Wendor Tamo junto Eu não tenho o que falar, né Pegou a bike da avó aqui Mas só salvinho Valeu por participar aí Na próxima semana Uma bike mais chave, né Mas tamo junto Rapaziada Vamos lá, então Terceira bike Certo, meus parceiros Vamos lá Ver se o Hugo Milgrau Vai descurar Não precisa ir lá não É só esticar a mão Tá bom Não pode ficar vendo, não Oi, não Oi 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 Ó o nome da lei Nó, tirou ó Cauêzinho Salve, Cauêzinho Salve, Cauêzinho Salve, Cauê Tamo junto Sapação Ai, Galica Saiu a 29 Bonita Hoje Ah, velho Falta um DDK Deixa eu mostrar Pro mochila Especialista nas 29 Aí, ó Dá na minha aí Dá na minha Hoje, zona de manobras Mesinha curta ali Cavaleão Vou passar o procedimento aqui Procedimento é um só Você coloca um DDK, molequinho Deixa eu ver Que só Tá com o MT200 já o bagulho Pneuzinho que tá da hora Padrãozinho, meu parceiro Só falta um DDK Só falta um DDK mesmo ali Mas tá padrãozinho Como vocês brisam em Banco Gil, mano Eu nunca brisei em Banco Gil Tá bonita, né, viado Luvinha, pá, da hora Você já brisou e tem Banco Gil, Ciaro? Eu não Ah, né, mano Eu nunca brisei, viado Sei lá, velho Ah, mas quando você não tem a borba É, se eu não tivesse dinheiro Pra comprar um Banco Gil E o meu tivesse todo arregaçado Igual o Tava Eu ia comprar um Gil Você tá, né, vendo? É, pensando bem Não, mas hoje é bike de ciclista, doido É, hoje você for pensar É uma bike que a rapaziada Usa pra pedalar, né, mano Então, tipo assim Mas ficou da hora, mano Então eu vou dar um... Um nove Nove? Não, eu vou dar um nove e meio Mizzinha, Camaleão Ó, eu vou dar um nove e meio também Que eu gosto das vinte e nove E essa tá da hora, hein, mano Eu sei que você gosta da minha Nove e meio também Porque foi eu que tirei E ela tá pura Nove? Ó, nota da hora aí O parceiro Como é o nome do parceiro? Deixa eu ver Todo mundo no meio? Ó, deu um salve no parceiro No começo do vídeo No começo? Lógico, Cauêzinho Mano, Cauêzinho, né? É, né, falou Tá, ô Cauêzinho, valeu Tamo junto, valeu pra ele participar O que que tá escrito? Não, é outro, o arroba dele tá outro nome aqui Mas o nome dele ele falou que é Cauêzinho Eu acho que é É, Cauêzinho, tá certo É, verdade Valeu, Cauêzinho Tamo junto Vamos pra próxima bike aqui Acompanha, rapaziada Quarta bike, apenas quinze Então acompanha Carrega aí o direct Gabriel Gabriel, é o... Tem que levantar, né? Não, só estica Só estica a mão e não vê, não Fica vendo, não Tá indo? Oi Carrega a mão, co Aí Ave Maria, é doido, hein? O que que saiu aí? Um salvezinho aí, ó Pro Jorge Salve Jorge Tamo junto Salve aí, Jorge Tamo junto Ele mandou um réu O que que saiu aí, viado? Ah, não, é um vídeo Ó, eu falei pro Gabriel O cara da montadinha, ó Saiu a montadinha aí Do parceiro Jorge, ó Estilo BH Toma Meu Deus do céu Que cachorro Vamos ver Eu acho que faltou só um banco, velho Um pneu liso Faltou um banco, né? Ah, que é verdade Ah, sei lá, vai até tudo Ah, sei lá, meia, faltou tudo É, rapaz Essa garupa aqui foi a que você queria, né? Essa garupa aqui Ah, o quadro tá bem judiadinho, né, mano? O quadro só de você ver aqui tá bem judiado É, os pneus cravudos já deu uma quebrada também É, o jeep relegate Ah, e colocou aqui, ó Vai sair um projetinho dela Que colocou aqui Ah, esse é o projeto Mas quer ver, então, é Parece que tá em emendamento Aí ele vai lá Só troca o pneu Ah, mas ele já é da outra cara, cara Aí só faltou o banco Então, só faltou um banco aqui mesmo, mano Eu não queria uma dessa É, então, tá o básico Não, não faltou o banco Faltou um dono É, né, rapaziada Aí vai daquela, né, velho O cara não tem a porva aí Pra investir na bike, né, mano? Usa o que tem, né? O cara tem um pneuzinho da hora ali Fazer um quadrozinho jogado ali Já pega, né, mano? Que dá umzinho pra trás ali Ô, estilo BH Só falta um banco Dá a nota aí, mochila Vou dar um cinco Cinco? Mochila já não gostou tanto Eu vou dar um seis e meio, mano Não tá baiana, não Tá no padrãozinho Vou dar um sete Sete? Não, seis, tá dando Seis Então é isso, meu parceiro O Cero, o Jorge Tamo junto Assim que você for Arrumando ela aí Fazendo um projeto Manda pra nós nos próximos Fechou? Vamos pra quinta bike, rapaziada O bagulho tá sendo rápido aqui, mano Eu mandei foto da minha É, eu, carrega o direcão É o alemão Vamos ver se o Wesley é alemão mesmo, né? Salve, alemão É o alfamec, doido Nossa, é o alfamec aí, ô O Gumil Grau Você que teve alfamec aí, ó Saiu uma aqui, ó Vinte e nove Ah, né, que também teve alfamec, porra É, na verdade eu também já tive, né Que passou pro Gumil Grau Tá, porra, você tá, porra Ó, vinte e seis, hein Ah, mas sim É, porra, vinte e nove Ó, as folhas Daquelas que eu comprei, ó Ah, Fê, não tá da hora não? Vinte e nove Cairu, viadão, cairu Você não gostou não, Gabriel? Ah, esse guidão aí, né Esse guidão aí, né Esse guidão dourado Esse guidão nada a ver, mano Guidão dourado Aí você é um baiano de fazer isso aqui Ah, o banco também de você me lança, menino Eu vou dar cinco também Vai dar cinco nessa aqui? Cinco Mano, vou falar pra você Deu uma baianada no guidão ali só, né, mano Não é uma baianada de se exagerar tão baiano assim Eu vou dar uns... Vai dar pra salvar aí uns seis, vai Se você chegasse pra mim e me falasse Eu só queria o quadro, então eu vou dar só quatro Pô, moleque, chato Você vai dar de quatro, né Nunca Não é que é vinte e nove aí, mãe Vinte e nove Não, eu acho que é vinte e seis É vinte e nove Por causa que as folhas que eu comprei, ó Daquelas que eu comprei Só vou dar um seis Esse aqui tá com o MT200 ali, ó Ah, é, tá com o MT200 também Seis? Seis Seis Eu só levaria o quadro de que tá aí Mano, pide alguma tint display nesse guidão aí Só pra dar outra cara Que tá muito baiano, velho Nada a ver dourado com vermelho e preto E azul ainda e branco Meu Deus, não tem nada a ver Tá colorida Tá colorida Não, não, você é um baiano junto com ele também Você é um baiano junto com ele Ó, tamo junto, Alemão Brincadeiras à partes aí Vou mexendo nela, manda nas próximas, certo? Vamos pra sexta bike, rapaziada Acompanha até o final O que você quer que é? É eu, rapaz? É você É eu? Ó, vamos lá, rapaziada Após esse o óleo tá amassado Vamos lá, tá O cara procurando Oi? Após é Eita, pica Agora o pai chutou Dá um salve pro Thales aí, rapaziada Dá um salvinho, só um salvinho Dá um salvinho, só um salvinho Vai pela amarela? Amarela, viado Toma, Gilsona de manhã Ah, não Não, vai tão maluco Não, não, pera, pera Calma, calma aí Calma aí Tá que seriam os pneus cravudos Mas o cara mora na fazenda, ó Na fazenda Pneuzão cravudo na estrada Amarelo com vermelho É Ô, dá hora, viado Amarelo com vermelho Não é um vermelho, é um rosa Olha lá, ó É um rosa Amarelo com rosa, doido Não, velho Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Vem aqui, não Ficou bonito, Magui Aliado, esses pneus cravos Não quebram a bicicleta demais É, mas ele mora na roça Pneus cravos Ele mora na roça, então Eita, pô, esse autobike aqui atrás O menos três na cartão Ó, tem autobike aqui atrás Aqui, ó Ó autobike aqui atrás Mesinha, camaleão e tudo Caralho Pareceu a 29 Mas aí, vale aí Eu curti, mano Achei da horinha Achei da horinha Eu vou dar melota Estilo BH, né, mano Estilo BH Então eu vou dar melota Verdade Eu quero um guidão desse, mano Também Então eu vou dar um oito, mano Ó, viado, você tá falando Que é difícil de achar Mas não é só Ah, não Achei que ele ia pegar um guidão Do que ele jogar pra frente Esse guidão, ele já é jogado pra cima É? É voadorzinho Ah Então tá, qual nota você deu? Oito Ó, mochila deu um oito Pra sua bike Ah, eu falo que voador não fabricar mais, mano Então, vai Esse é o voador Eu vou dar um Oito e meio, meu parceiro Vou dar um seis e meio Seis e meio? Tá do pneu Vou dar um nove, né, viado Porque falta só uns pneus Só uns pneus pra andar na pista ali O bagulho já vai se calhar Mas eu moro na fazenda É, deixa nos comentários Se você mora na fazenda ali mesmo Ou ele mora em um bairro de terra, né, feio? Ou ele mora num bairro que tem terra também Pode ser também Ou a casa dele Só a casa dele Não tem calçada, tá ligado? Pode ser Ou o quintal da casa dele aqui Não sei Mas vambora, rapaziada Deixa nos comentários aí, meu parceirinho O Thales Thales, se for melhorando ela aí Manda pra nós Nos próximos aí Fechou, meu parceiro? Tamo junto Vamos pra sexta bike agora, meu parceiro Acompanha até o final, rapaziada Foi não Sexta não Sétima, né? Foi não É Não Não, pô Sétima bike, rapaziada Salve e o abençoado Apareceu a pura, meus parceiros A tal da montadinha Quem que é? Abençoado Salve, abençoado Glória a Deus, aleluia Ele colocou blessed aqui Pra quem não sabe Significa abençoado em inglês Uhum Uhum É no seu nome do parceiro Mas o blessed Não, nem saber Eu não ia saber Rapaziada Tá aí a primeira montadinha Aro 20, meus parceiros O moleque enralou as duas lá na Aro 20, né, mano? Não encontro Pode crer, Will O formato do pneu parece um Max, né, Viana? Parece um Max O pneu do ITI Não, mas parece um Max Um baguizinho assim parece Eu vou dar um 10, né? Tá bonita, mano? Olha o chinelinho A garupa toda forradinha de borracha É Luvinha Gilson É Luvinha Gilson É Luvinha Gilson É Luvinha Gilson Caralho, parou Caralho, parou Eu vi que Luvinha Gilson Eu já vi Tá da hora, pô Tá chave, não tá chave Tá chave, não tá chave E aí, Gabriel? Você que é especialista? O pneu o quê? De fogo ainda? Tá brincadilha de boyzão Max, né, parece Mas não é Tá chave, tá dos drac Tá da hora, filho Eu vou dar um 10 Boybisto Ah, vou dar um 10, né? Dá um 10 Eu vou dar um... Não, cara, doido Eu vou dar um... Um quê, velho? Vai dar... 8, 8, 8 8 8, 8 8.8, 8.8 Ele deu o nome dele Rapaziada, eu vou dar um... 8,5, mano 8,5 que tá bonita aqui A primeira que saiu Vou dar um 9 9 Eu vou dar um 10, né? O especialista nas montadinhas ali Deu o 10, então tá aprovado Pô, você tá chapando, hein, fei? Como que não? Você acendeu a luz aqui Por que você acendeu aquela luz ali também? Ah, até a intenção chegar lá Eu ia ter que tirar o carregador Ah, tá, pode crer, pode crer Tá, deve ser pensado Vai pensar, rapaz Ô, valeu, meu parceiro Da Aro 20 aí O Blazer, de abençoado Vamos pra próxima aí, meu parceiro Você que tirou, né? Oitava bike Eita, pega já, mano? Oitava bike Carrega o direito Deixa eu ver se tá carregando Carrega bem pra pegar lá embaixo Pera aí, carrega mais Pra baixo, pra baixo Mais, pra baixo Pera aí, pera aí Pera aí, aí foi Ai, tá tirando, né? Dá um salve pro parceiro Acabando visualização única Um monte de foto Dá um salve primeiro Antes de abrir Ah, não tem nem nome Tem... Deixa eu ficar no perfil dele aqui Vamos ver o nome do parceiro aqui Mano, tenta deixar o nome, rapaziada Sem ser o arroz Salve, Luan Salve, Luanzinho Ô, Luan Só salve, Luanzinho Tamo junto Só salve, Luan Ó, mandou foto única aqui Nossa, senhor Eita, porra Ai, Calica De raspão Que fala É Luan, né? Não É Caramba, aquela BH de raspão, mano De cê descer Ela na descente Essa tá no procedimento, Zé Deixa nos comentários Se você coloca na chapa Ela mesmo Que tá bonita, hein, mano Primeira vez que aparece Uma BH nesse estilo aqui De raspar, mano Aqui, mano Da hora Top esses bikes, rapaziada Da hora Você teria uma, velho De raspar, de raspão? Lógico Você é louco Só botar no motor aí, ó Verdade, filho Motorzão Nossa Mano, não faria pra rolê Com uma barca dessa, não? É, velho Ah, no noturno ainda vai No noturno, assim, dá pra ir Posso pôr isso? E aí, Enzo, o que cê achou? Caramba Tá chato, velho O motorzinho nessa daí É, louco É, calabão Aí tem uns caras que colocam já a lanterna da 160, né? Fica da hora pra ralar Passa a fita, cê é louco É massa demais Coloca os punhos, das nós, fica da hora Que anota aí Eu dou, bora, vou dar um 10, mano 10? Ó, não dei 10 ainda não, mas vai ser meu primeiro 10 Vou dar 10 também, gostei dessa, de raspão 9,5 Essa nota ninguém nunca viu Vou dar um 11 Olha, mulher, costou mesmo, hein? Ah, post-close não existe Quem sabe nós não montamos uma dessa aqui É verdade Esse é 11 existe Não, 11 existe, mas não aqui nas notas, né? Quem sabe nós não montamos uma dessa Apenas só montar isso aqui Vai acabar com tudo A gente tem que chegar na garupa aqui, ó Raspata é chegada na garupa É, joga lá pra trás Ô, linda, Reds Ô, ele mandou outras fotos aqui, mano Ah, ele... Não, DG faz isso? Mano, ele mandou foto de uma Gilza aqui depois Ó, outras bikes E eu só reagi a primeira Só vale a primeira Muita bike não vai Ah, então vai desvolta a minha nota Eu também desvolto Ó, então é isso, meu parceiro Vamos pra nona bike aqui Você que tirou, né, Gabriel? Agora eu... Gabriel tá com sorte Tirou as duas montadinhas, o Gabriel, mano Caramba Deixei que agora eu vou tirar uma 29 Caramba mais aí, viado Tipo, normal Carrega, não sei tirar Carrega Mais, doido Carrega aí, tá massa Aí, rapaziada Carregamos direct aqui Pra ficar mais fácil Pra todo mundo ter a oportunidade de aparecer, certo? Pegando jeito aqui, né? Vambora Pegando certinho Oi, vou montar aí Poxa, eu já escolhi? Ah, já saiu, já saiu Poxa, eu nem escolhi É, na hora que você rolou, clicou Ah, Joãozinho Joãozinho Salve, João Rapaz, olha o monarquão Agora você pode me dar o... Agora você pode me dar o... Agora foi sair, monarquão Saiu, caralho Monarquão, bota Ai, rapaziada Monarquina de manobras Ô, tá da hora Aí, ó Dependada Essa cor aqui, fi Cor de ouro Ou é um dourado Cor de ferrujado Aí, monarquinha... Opa, será que ele é D mesmo? Raspa essa garupa Parece um buraco na garupa aqui, ó Será que você é D e raspa a garupa? O bairro tá sem freio Ele vai e passa do grau Só pode Aí, né? Você que é o cara das montadinhas aí O que você achou dessa monarqueira? Que banho... Bom, sabe que o Max combina? Só o Jassi, sabe que eu sou monarque É o que? Monarque e pneu É, o diado Sabe que eu tenho um monarque? Ele combina com uma monarque, né, doido? Combina, ô, combina Não tem mal cara de ser baianão, olha lá Ah, vai tomar no seu buraco Tirar os pneus, velho? É, os pneus e se... Ele acaba uma cor, né? Eu acho que fica bonitinho na monarque esse banho Tá, porra Deixa eu só querer Dá a nota, Vian Eu? É... Mano, eu vou dar um... Um cinco, mano Cinco? Cinco Vou dar um seis, mano Dá pra levar Deu, deu um salvinho Cinco e meio Cinco e meio? Seis também Seis? Ô, parceiro Joãozinho Tamo junto, meu parceiro Conforme você vai... Ó, tem outra foto aqui também, ó Ó, essa foto aqui tá mais top Ó, com a travinha Fotinha ficou mais da hora com a travinha ali, pá Assim que você for melhorando ela Vai mandando pra nós nos próximos reagir Vai ser ela, cara Aí também o motorzinho vivia Não, monarqueira de motor também fica da hora Só que tem que arrancar E o quadro é forte, aguenta? Aqui sim aguenta o... Né? Barra forte Né? Verdade Foi você, né? Agora é eu? Décima, né? Décima bike se eu não tô enganado, rapaziada Ó, acho que é décima mesmo É, tá certo Dez Tá certo Tamo perdido Foi Parceiro outro Jão Tá cheio do Jão aqui, mano Jãozinho Salve Jão Seu Jão Seu Jão Seu Jão Apareceu a trincaxismo Mas, parceiro, tava demorando Ah, lá, ela reagiu ela, cuzão É? Ela reagiu Lembra, no passado ou retrasado? Foi retrasado, então Foi retrasado, na verdade Que eu participei Não lembro, Jãozinho Se já apareceu, deixa nos comentários É, Jãozinho, se já participou Tá, mesma coisa ou ele posou? Eu acho que eu já repostei essa bike, viado Meus stories, mano Várias vezes Não lembro dela não Também, uma vez Eu já repostei uma bike desse aí também Olha, ele mandou as outras fotos aqui também, ó É, pode crer, mano Já repostei a bike desse moleque, viado É? É, pode crer Aí, Gabriel Deve dar a maior chave, mano Trincax Você falou uma vez que teria uma, né? Mas não dessa daí Do outro modelo Ah, eu tô fit 30 Ah, eu tô fit 30, da hora Mas é 25, né, Paulinho? Essa aqui é 25 Ela é mais fina, parece, né? Ah, tá da hora Só os pneus mesmo Ah, é Se ele colocar um flame Já vive mais Lança uns kendam, mano Os max Também já é outro nível, né, mano? Mas lança uns kendam Que já dá outra cara Tá muito fina a bike Ah, mano Sei lá Mas tem algum bagulho Tá faltando nela, mano Mas não sei Só os pneus mesmo, viado Porque essa suspensão Fica muito grandona Esse pneu Mano, eu vou dar um nove e meio, mano Nove e meio? Nove e meio Ó, você curtiu a bike Eu vou dar um sete e meio, mano Vou dar um sete e meio também Sete e meio? Dá um oito, né? Oito Ô, parceiro, tamo junto Assim que você for melhorando a bike O mochila falou que você já caiu aqui E não reagindo, retrasado Eu não rio Ele apareceu Você ajudou ele a levantar? Ajudei Levantei ele Agora o moleque tá monstro Curo Participa dos outros Participa dos outros Reagindo aí também, mano Se você aparecer aí nos outros Também Se tiver sorte de aparecer Vai melhorando a bike Vai aparecendo mais E deixa nos comentários Se mudou alguma coisa Daquele reagindo que você mandou E nesse Certo? Dá um pouquinho de água aí, velho Seduzindo aí É tá fiado Dá um pouquinho de água aí Eu ponho É eu? Décima primeira bike Meus parceiros Acompanha até o final O Hugo Mil Grau Vai tirar a décima primeira Tá bom? Foi Foi? Ó, outra montadinha Salve Gustavo Salve Gustavo Salve Gustavo Salve parceiro Gustavo Aí neném Faço Você que entende Ô caramba O garfo Passa pra quem entende aqui De montadinha Ó, vamos passar pra quem entende Esse garfo tá da hora Cromado E aí, Matinho? Matinho Ô, Gabriel Ah, tá da hora, viado É isso aí que cê Que cê trocaria ali Uma peça Pra mudar a bike ali Uma só? Uma peça ali Uma peça Uma? É, deixa eu ver Um guitão Ó Quero, vinte? É Uma peça pra mudar? Ah, vinte e quatro Ó, primeira vinte e quatro Uma peça Um que dá um cargo Completo Com os pezinhos E a manhã Pode crer Que dá um cargo completo Já dá outra cara Já dá outra cara Verdade Tá bonita, mano Tá vendo, ó E encerrar Encerrar a garupa Pode crer, tá da hora Agora tá a dúvida Aro vinte ou aro vinte e quatro? É vinte e quatro É aro vinte, viado É o ângulo da foto Não é um aro vinte? Não é vinte e quatro isso aqui, viado É aro vinte É aro vinte É mesmo, por causa do garfo É, o garfinho também É doido, tem uma bicicleta aí Esse aro vinte e quatro Não é aro vinte e quatro, não Ô, como é que é o nome do parceiro? Ô, Gustavo Não, pra já o tamanho da vinte e seis Você falou ganhou de preço A vinte e quatro, não parecia? Dá nota, ô, mochila Eu vou dar, mano, uns seis Seis Seis, seis Mochila deu seis Eu vou dar um oito, mano Curte a bikecinha do parceiro Vou dar um oito também Oito? Oito também E aqui, se tiver um freio bom Não dá pra treinar as duas mãos, não? Você aí, o Enzo, Enzo, e aí? Dá pra treinar as duas mãos? Olha, tá ligado, né? Freio acessório Freio acessório Freio acessório Não vai lá pra ir pra qualquer dia Pegar aquela aro vinte lá Pra vocês treinar as duas mãos, pô Décima segunda Décima segunda? É, né? É o C agora ou é o? Não, é ele Eu tirei a montadinha agora Agora é o Neném Vai parar no Hugo Décima segunda bike Oxi, caramba, já Ah, mano Ninguém viu, então vai de novo Era uma bomba Era uma maior bomba também Era uma carinha Você era balgista? A maior ninguém sabe quem que era Não, foi não Quem vai escolher? Não, acho que o Sata gravou na tela Oi, foi Você entrou no... Mano, foi da bike ou zerrou ela? Zé, não morreu Manda foto da bike, rapaziada Não manda um salve, não Tá ganhando? Tá Vai, vai Foi Foi Foi? Nada Manda foto da bike Manda foto, rapaziada Foi? Foi? Eu vou lá pra cima, vou lá pra cima Pera, cara Foi Agora foi Eita, nós Salve, parceiro primeiro Salve, zão, eu pro Pietro Boa? Pietro Salve, Pietro Salve, não, salve, Pietro Salve, Pietro Salve, Pietro Eita, pega Ele fez outros projetinhos nela que parece Toma Eita Gabriel falou que gosta das Vinc Essa aqui é uma Vinc Essa é a mesma que eu queria, né? Eita, caralho Eu botei um ainda Deixa eu ver como é que é É pra chave Eita porra, doido O cara tem um Deora XT, cuzão Nossa senhora, verdade Eita, olha os pneus É uns que ainda brancos, né, mano? 500 pontos, tá? O pneu é louco E aí, doido É 500 pontos, não pode 500 pontos, mano Cheio branco, Matos Aí, rapaziada Vamos mostrar pra rapaziada Mas bonito demais esse pneu, viado Rapaziada, parece que é um bike de briga Só o cromado, o cromado, hein, doido O XT cromado Só o Deora já compra a minha Gilson aqui, véi Cê é louco, doido Não, cê é louco Cê é louco, feio É doido? É deora XT, não, doido Deora XT, parece ser burro, doido É o... Permita Como é que aquele pra mim de pitassi é igual esse ífio, viado Deora XT, não, Santa Rita Deixa nos comentários, meu parceiro Qual o freio desse seu... Deora XT Dá uma nota, ô, mochila Deora XT, viado, dá um zoom Tá, tá em mensagem única Eu vou... É a que o... Tá ligado? O Mioji, ele usa uma dessa, mano Não sei se é Nenero nem absoluto Nenero nem bruto Nossa, pá Não sei qual é o... Mano, eu vou dar um 10, vou dar um 10, mano 10 barra 10 Cê é louco Não tem como também, né, mano Projetinho desse aqui é pra acabar Vê as outras fotos, vê as outras fotos Ele mandou várias Ele mandou outras fotos aqui, mano Ah, ele já fez altos projetos, ó Olha Banco lá Máfia Banco lá Máfia Ele fez um projeto com Máfia Viado lá na Vinque Nossa senhora, mané Essa é a bike do procedimento Aí, eita Para lá, acho que o Lá Máfia não combina com a Vinque, mano Da hora, rapaziada O processo da bike do parceiro aí Que ele já fez altos projetos Não liga pro caixa da banana Não liga pro caixa de banana, Mí Calma Minha bengala ficou preta Não, cara Minha bengala ficou preta com o flecha lá Ele, não Aí, vamos reagir Eu acho que esse projeto aqui dele Deve ser o que ele tá usando agora Não sei, deixei nos comentários Qual nota? Você deu 10, né? Dei 10 também 9,5 Ah, não precisa nem perguntar, né? Tá ligado, né? Não tem como Por enquanto tá sendo a bike que mais recebeu nota A água tá diferente, rapaziada Ô, Pietro, tamo junto, mano Assim que você for mexendo nela fazendo altos projetos Esse freio deve ser muito bom, doido De XP Hoje vai te dar de ser nosso bike tal Acho que ela não parou Mas esse pneu tá muito branquinho, hein? Acho que ela nem sabe que sabe bike, doido Verdade, mano Fê, cara, tem um pneu branco, doido Cê é louco, filho Ô, Pietro, se for mexendo nela aí, mano Cê vai mandando pra nós, certo? Nos outros projetos aí Tamo junto, mano Satisfação Vamos pra 13ª bike É eu Mochila Ah, a última vai cair no bike Décima terceira bike Aleatória, amiga Corta Ah, só sobe em Leleu Leleu Sobe Leleu Leleu é cobre É o Leleu, né? Esse é Leleu Leleu é o arroba dele Leleu, tamo junto Toma, Gilzão Ai, Calica Apareceu uma bem louca aqui também, mano Não Viado Esse reaginho tá brincadeira, mano Só as montadas de qualidade Ô, milagre Esse reaginho salvou Esse foi mais respeito Essa foto também tá atraindo Ele mandou altas fotos aqui, rapaziada Essa aí tá mais clara É, essa mais tá mais clara Uma mais legível aqui, rapaziada Mano, e seu amigo lá Que mandou aquela baia, mano Não é nem põe Tá, pô Não tá uma doida Mais louca que a outra Tá mais da hora Louco, viado Essa aí Essa tá louca, mano Ah, mano Pé de vela cromado, mano Ele cromou o pé de vela Essa camaleia É, pode crer Só o básico, mano Fica da hora demais Ela padrãozinha Mas eu acho que você Poderia dar esse pé de vela Preto, mano Não é? É, esse cromo aqui O pé de vela aqui Esse cromo não combinou Com nada, não, mano Acho que podia ser Vai, mano Vou dar um 10, mano Vou dar um 10 É, rapaziada Essa aqui também não É, tá com a suspensão Absoluta Mais simplesinha, né, mano De 29 Mas tá valendo Tá bom, né? Dá um 9,5 Por causa da suspensão Porque ela lá Tava com a suspensão mais louca Né, passou por ela Nota? Nota Eu já falei, meu 10 Já tá garantido aí Ah, então 9,5 9,5? Léo Tamo junto, Léo Satisfação, meu parceiro Se você for mexendo na bike aí Você vai me andando pra nós, certo? Olha os Os meus fontes também Essa ponta aí de frente, ó MT200, né? É, ele tá de MT200 Eu quero comprar um vinhete Não tem essa, mano Preta? Sem aquele Sem o baguizinho da ponta É Da hora Ela é mais longa Penúltima bike, rapaziada Eu vou tirar Eu vou tirar a penúltima bike aqui pra vocês, certo? Acompanha até o final Que pode ser você Tem bolinho Vai acabar no Hugo Aqui essa Foi? Ó, já tirei Apareceu ela Tem um aqui na minha frente Igualzinha A tal da coli manca Só que essa daqui Não tá tão manca assim, não Ah, não Olha aí, rapaziada Não me agrada, não Ô, pera aí Não deu salve pro parceiro, né, mano? Mas você já viu a bike? Mas eu vou dar um salve Vixi, Maria Que nome é esse? Avisi o Azovazul Ô, nome Mano Essa é arabiano? É o que? Chinês? Um for oi dele É Mano, tá muito esquisito, rapaziada Eu vou deixar o nome aí pra vocês na tela Tá S-L-V-S-Z-U-N-I Mano, meu Deus do céu Deixa o nome, velho Decifrando Se fudei Não, vou ver se ele mandou o nome dele Não mandou o nome dele Não mandou o nome dele aqui Eita, pega Ele já teve alta Ah, ela reagiu, cuzão Você lembra? Esse aqui? Ah, verdade Ah, ela com os pneus Ela reagiu Essa foto Pode ver É, verdade, ela reagiu Olha que da hora Olha que da hora, rapaziada Olha que da hora, rapaziada Dia primeiro de julho Não, dia vinte e nove de julho O parceiro mandou a foto da bike e apareceu Aí no dia vinte e oito Acho que ele trocou de bike Pegou outra, mandou Só que não conseguiu aparecer Olha, XR-29 Aí ele trocou de bike de novo E conseguiu Não, pera Em agosto ele tentou e não conseguiu Aí ele tentou de novo em outubro Não conseguiu também com a cola E agora conseguiu É isso, rapaziada Não, pega Três Quatro vezes, mano É, quatro meses Tem gente que manda foto uma vez E fala Ah, mano, tô triste Não apareci Mano, tem que tentar, rapaziada Vai tentando O parceiro apareceu duas vezes Ó, da hora, mano Isso que é massa Tem que ir tentando Ó, é isso então A cole não tem segredo É Feio, cole na chuva é louca, mano Cê viu O rosa dá um Dá um tchan Mano, só faltou, mano Um DDK, cuzão Né? É, né, mano Faltou, né Um DDKzinha ali Dá pra mudar Uma mesinha mais curta ali O guidãozinho tá cromado Esse guidãozinho tá na... Tá feio não O guidãozinho cromado na cole combinou, mano Eu achei que combinou Eu... Agora fazer um projetinho na bike Tá de freio Tá de freio Igual o seu Igual o que... Esse freio é bom Esse freio é bom Esse freio é bom Esse freio é mecânico Mas é bom Mano Turnei lá Turnei Mano, vou dar... Vou dar oito e meio, mano Oito e meio? O mecânico que eu usava Ó, vou dar um... Ó, vou dar um... Um sete, meus parceiros Um sete pra cole zona de manobras Você deixou comigo aquele... Esse freio aí Ah, eu deixei com o seis freio mesmo Eu... É minha nota? É Eu vou dar um nove, mano Tá da hora Me agradou? Vou dar um sete Sete? Meu parceiro, tamo junto, certo? É, não foi aquela vinte e nove Que você olha e fala que... Não, esse cara não dá grau, né? Toda originalzinha já mexeu Então tá valendo, meus parceiros Tamo junto, meu parceiro Com nome esquisito Deixa nos comentários Qual é o seu nome, velho Mas não sabe Será que mais é o quê? Agora? A Labiela? Pra ficar traduzindo? Tamo junto Brincadeiras à parte Última bike, meus parceiros Última bike aqui na mão do Hugo Mil Grau Rapaz, acho que esse vídeo Foi rápido Foi rápido Foi rápido Foi? Pode fechar com chave de ouro Vai, como é que é o nome do parceiro? Vamos dar um salve Nick Não tem o nome dele certo aí, não? Nicholas É o Nicholas? Salve, Nicholas Salve, Nicholas É o Nicholas da Trinca X Hoje só vem terra de viking Saiu duas ou três? Saiu umas três, né? Três 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 Três, três É, tá certo E aí, Mochila O que você me fala dessa Trinca X aqui? O que você mudaria aqui, velho? O que eu mudaria, mano? Eu mudaria voar Ó Eu colocaria um hidráulico A mesinha curta Tá faltando muita coisa Um DDK Um DDK DDKzinho Isso, ó E a coroa única na frente Né? É É, te drogar tudo A barriga do original É Tá do original a barriga, praticamente Esse aqui é um banco de Gil, será? É Se ele muda ali e coloca uma mesinha curta Eu acho que já daria outra cara Essa mesinha tá muito esquisita Mano, essas mesinhas muito feitas Mano, só troca essa mesinha que já vai dar outra cara Vai por mim O que foi? O que vocês me falam? Pô, e na época da Sout Eu sempre olhava essa mesinha aí Pelo amor de Deus A mesinha deixa a bike muito feia, mano Vem, a mesinha tem esse tamanho Vamos lá, pô Nós não pode falar nada Aqui no começo Nós não tinha uma porva também Nós usava doido É, deixa eu falar Então, eu tava falando agora, filho Quando era da Sout, doido Eu usava o DDK É, a mesinha parecia Você é louco Aí eu comprei a caridade Também usava Então Aí depois eu troquei É, a suspensão pra ali Agora eu comprei a do seu rosto Freio Tem muita coisinha pra fazer, né mano Mas o que você trocaria ali pra dar só um autoestima da hora Não vai Ah, eu colocava só um hidráulico e uma mesinha curta Já dá outra cara, né E um vidãozinho mais altinho Dá nota, gente Mano, eu vou dar um sete, mano Sete? Sete Meu parceiro Eu vou dar um seis e meio, mano Seis e meio, hein, tá Uma fácil Seis e meio também Seis e meio Vou dar um seis Rapaziada, eu acho que é isso, meus parceiros Não apareceu nesse Já sabe, né mano Tenta no próximo Certo? É a mesma bike Mas de frente a porta agora É, de ângulo de febre Rapaziada, se não apareceu Tenta nos próximos Nos próximos, uma hora você vai aparecer, certo? Deixa o like Não esqueça pra fortalecer Eu sei que vocês gostam desse vídeo Segue o Gabriel Segue o Google Grau no Instagram Segue o Mochila também pra dar uma força E não esquece de me seguir lá também Link na descrição Certo, meus parceiros? Tamo junto É nóis, valeu e Fui!